Vamos ver que anúncios podem movimentar os mercados de câmbio na quinta-feira, 18 de janeiro. Este é o calendário econômico. O PIB da China do quarto trimestre abre a agenda às 7. Os dados do terceiro trimestre mostraram um crescimento um pouco mais lento que 6,9% do trimestre anterior. A produção industrial da China de dezembro sai neste mesmo horário. A produção cresceu em um ritmo um pouco mais lento em novembro, após o crescimento de 6,2% do mês anterior. A 1h30 de Greenwich teremos a atualização semanal de pedidos de auxílio-desemprego dos Estados Unidos. Os pedidos iniciais subiram em 11 mil na semana que terminou em 6 de janeiro, enquanto os pedidos contínuos caíram em 35 mil na semana que terminou em 30 de dezembro. O índice de manufatura do Fed da Filadélfia de janeiro estará disponível neste mesmo horário. O índice se recuperou fortemente em dezembro e tinha caído para o menor nível em quatro meses em novembro. As licenças de construção dos Estados Unidos de dezembro também saem neste horário. Os dados de novembro surpreenderam positivamente e as licenças de casas unifamiliares subiram para o maior nível em 10 anos. Às 9h30 da noite teremos o índice de performance de manufatura da Nova Zelândia de dezembro. O índice voltou a crescer em novembro, subindo para o maior nível em quatro meses. Você assistiu ao calendário econômico de quinta-feira. Sexta-feira traz a confiança do consumidor dos Estados Unidos. Até mais!